Fala Top Driver, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Top Drive e hoje o vídeo, já que vocês pediram, é uma continuação de carros que vocês deveriam comprar no lugar de SUVs A gente sabe que no Brasil todo mundo quer ter o seu SUV, todo mundo quer ter um SUV compacto, o pessoal acha que status é sinônimo de estar altinho em relação ao solo Claro, tem também o pessoal que conhece que as nossas ruas são um inferno, são uma buraqueira absurda E quando a gente está com um carro que tem uma roda, um pneu de perfil baixo, também é um saco Então assim, claro, tem os dois perfis, mas eu vou dizer para vocês o seguinte Eu acredito que a grande maioria seja simplesmente porque quer ter um SUV, quer se sentir alto em relação ao solo Mas esquecem que os SUVs, eles têm uma estrutura de construção derivada de carros compactos, carros simples Muitas vezes eles têm inclusive suspensão traseira que são eixos de torção e nem sequer independentes Enquanto que carros muito mais elaborados, de acabamento muito melhor de estrutura, muito mais interessante, eles ficam esquecidos É por isso que um hatchback médio, ele está praticamente extinto no mercado brasileiro Porque o custo de construção desse carro, ele é muito mais alto e ninguém quer pagar mais de 100 mil num hatch médio Porém, todo mundo acha o máximo pagar mais de 100 mil reais em um SUV compacto derivado de um carro compacto, certo? Então, só para você ter uma ideia, a margem de uma montadora com um SUV compacto, ela é muito maior do que sequer um hatch compacto Quem dirá um hatch médio, tipo um Cruze, um Golf, um Focus, certo? Então esses são os carros que estão extintos e que a montadora não se importa em extinguir eles Porque existem opções hoje em dia que são muito mais atraentes Toca lá uma central multimídia de última geração, rapidinha, bota um Wi-Fi dentro, esquece o acabamento Bota um motor 1.0 turbo que é o mesmo que equipa os hatch compactos E aí está feita a receita do sucesso e é exatamente o que os consumidores querem Mas a gente aqui no Top Drive vai sempre lembrar vocês de carros que você deveria cogitar no lugar de SUVs, certo? Então hoje eu trouxe cinco exemplos aqui para vocês Vamos começar aqui com um Corolla Corolla XZi, pessoal Ele é um carro que tem um motor 2.0 aspirado 177 cavalos, ou seja, é um motor muito massa Um câmbio CVT sim ou 10 marchas, muito top Sim, é o Cogolla, é o Vovorolla, tem tudo isso aí É o carro que todo mundo dizia sem graça, sim Mas cara, ele não quebra nunca Esse carro, ele não quebra nunca Tem até uma propaganda da Toyota que fala que é uma mulher pedindo ajuda assim na beira da estrada com Corolla E o cara diz, cara, isso é uma cilada porque o Corolla não quebra E realmente era lá um monstrinho, tirou uma máscara, enfim Então assim, é um carro que não quebra jamais É um carro muito confiável, é um carro que sempre vai ser uma boa compra E nessa geração, mais do que em qualquer outra que ele teve até hoje Eu acho que ele acertou na mosca, na sua evolução Ele está andando muito bem, ele está com um câmbio bom, ele está tecnológico, ele está com um bom acabamento E está com um preço atraente aí na faixa dos 110 mil reais um Corolla XEI E no lugar de qual que a gente vai colocar ele? No lugar de um HR-V Ao invés de lá pagar 110 pau Ou um pouquinho mais Não estou nem falando de tabela aqui agora, estou falando em geral Em um HR-V Touring EXL Por que não comprar um Corolla XEI? Vai me dizer que o problema é espaço interno, o Corolla XEI tem um bom porta-malas Vai me dizer que o problema é conforto, o Corolla XEI é muito confortável Então ele é muito mais carro O HR-V tem a expansão traseira eixo de torção O Corolla XEI, ele não é extintorção Ele já é uma expansão independente Então, é um carro superior, pessoal É um carro melhor Que deve sim ser comprado no lugar de um HR-V Se a pessoa não estiver na fissura Que a gente sabe que tem gente que não quer saber de outro carro Na fissura do HR-V Outro carro agora, pessoal, de mesma marca, inclusive Para substituir da mesma marca De sugestão aqui Um Jetta Jetta de entrada Antes daquele do Comfort Line Que chama até de Trend Line Que é o Jetta mais pé de boi Aquele que é feio, cara Aquele que é feio Que parece um Virtus bombado, assim, grande Com uma rodinha Muito ferrada Comprar esse Jetta aí no lugar de um T-Cross Por que? O Jetta tem a expansão traseira independente Motor 1.4 Turbo TFS 150 cavalos Um carro com bom entre-eixos Um carro com bom acabamento interno Uma construção melhor do que a do T-Cross Então vai estar com um carro que é muito superior Em relação ao T-Cross Que é o Moda E vai tirar para o mesmo preço, se for ver Inclusive esse Jetta Trend Line aí, pessoal Tinha algumas unidades que a Volkswagen do Brasil Estava vendendo Até semana passada, retrasada Com descontarço de fábrica Eram as unidades de 2018 Zero quilômetro Que ficaram acumuladas lá E os caras venderam, se não me engano A 78 mil reais zero quilômetro Então quem comprou se deu muito bem É muito melhor do que comprar, por exemplo O T-Cross mais de entrada É muito mais carro Outro exemplo aqui agora Civic Touring Civic Touring No lugar de quem, pessoal? No lugar de um HR-V Touring Ninguém explica o fato de um HR-V Touring Ser mais caro do que um Civic Touring Eles tem o mesmo motor Porém o Civic tem uma construção muito melhor Civic tem a expansão de novo Traseira independente HR-V Touring É a expansão eixo de torção Claro O HR-V Touring tem o teto panorâmico Ele tem o acabamento que é legal Ele tem o farol full LED Mas o Civic também tem o farol full LED Então assim Eu sou muito mais Pegar um Civic Touring É muito mais carro Do que o HR-V Touring Mas O pessoal esquece O pessoal fica nessa onda aí De SUV compacto E agora mostrando pra vocês Que a gente não tá preso A uma montadora específica Estamos falando de várias diferentes Peguei aqui um outro exemplo, pessoal Um HB20S Diamond O HB20S pessoal Eu fiquei com um Diamond Plus S Isso que eu nunca aguentei muito S O modelo anterior do S Meu Deus Eu achava assim Olha A cara do tiozão A cara do pai de família Cafona Agora o novo O novo eu achei muito bonito A traseira dele Tá bem legal E principalmente Independente da frente bag Que todo mundo fala Principalmente O conforto daquele carro Ele ficou muito bem ajustado Eu fiquei com um por uma semana E eu achei o carro muito bom Eu falei isso aí no vídeo Podem clicar aqui Pra ver o vídeo De avaliação completa Do HB20S Diamond Plus Tá? Que eu testei Então pega um HB20S Que é muito mais carro Vai tá muito melhor Vai tá pensando muito mais No seu dinheiro Do que pegar um Creta 1.6 Aquele mais de entrada SUV Só pra dizer que está com SUV Porque o Creta é um projeto Muito mais ultrapassado Ele vai mudar o modelo dele Vai mudar o projeto inteiro Já o HB20S É um projeto que foi lançado No final do ano passado E é um projeto que Ele tem muita qualidade Então eu pegaria certo O HB20S No lugar de um Creta Isso se o problema Realmente for espaço Porque senão É porque a pessoa Realmente só quer Estar com um carro altinho E se está pensando Em comprar um carro altinho Se está pensando Em comprar um SUV Se inscreva no canal Clique no sininho Porque apesar de eu estar falando Que você deve comprar sedã Eu já fiz um vídeo Que vai entrar em breve Que eu comparo O custo de manter Dos 5 ou 6 Agora não lembro 5 ou 6 carros Mais barato de manter SUVs compactos Então vocês tem que ver Esse vídeo aí Se vocês estão pensando Em SUV compacto Não dá pra deixar De ver esse vídeo Porque é muito legal Mas por enquanto Vamos só lembrar Que o HB20S Ele é uma compra Mais racional Do que o Creta 1.6 E por último Pessoal Não poderia deixar de lado De mencionar O que os top drivers Tanto comentam aí comigo Que é o Cruze LTZ Cruze LTZ Pessoal Eu fui na condicionária Esses dias E eu olhei Eu entrei no Onix Depois eu entrei no Cruze Cara a gente esquece A gente esquece Como o hatch médio Ele tem um acabamento excepcional As portas Cor na porta Acabamento estofado Na frente e atrás A batida da porta Abre a porta E fecha a porta Assim no showroom Pra ver É outro tipo de batida É outra acústica Dentro do carro É outro isolamento É outro rodar Com o carro É um carro superior É um carro Uma construção maior Que ele está Com um custo-benefício Muito bom A gente pode comprar Hoje um Cruze Hatch Pelo preço De um Tracker Zero quilômetro Então claro O Tracker é muito legal Sim Ele está muito competitivo Sim Já falei isso aí No vídeo dele Mas o Cruze Pessoal Apesar dele Estar no fim Da sua linha E ele possivelmente Sair E mudar o modelo Tudo mais Ele é mais carro Ele é mais carro Sim Vai pegar mais O top driver Vai andar melhor Vai ter estabilidade melhor Vai estar mais sentado no chão Vai ser mais seguro O carro é top Tá Então Botamos aí Coroste no lugar de HR-V Jetta no lugar de T-Cross Civic Touring no lugar de HR-V Touring HB20S Diamond no lugar de um Creta E Cruze LTZ no lugar de um Tracker Me digam o que acharam aí Dessas substituições Se vocês trocariam mesmo Sei que tem gente que prefere Estar mais alto por causa da buraqueira Esse é um perfil realmente Que precisa comprar SUV Mas pensando no geral Não é todo mundo não Que precisa disso Muito consumidor Muito comprador Está comprando apenas pelo gosto E daí A gente tem todas as opções Que são tops também De carros Que devem ser considerados Então se gostaram desse vídeo Pessoal Se inscrevam no canal Cliquem no sininho aí Nos sigam lá no Instagram Arroba canal top drive Me sigam lá Arroba Victor Piccoli Tá E quem quiser também ajuda Para a compra De qualquer um desses carros Zero quilômetro É só clicar no link Do formulário Que tem aí Eu estou selecionando Já contatei várias pessoas Dessa lista Tem bastante gente entrando Mas é claro É para a ajuda do carro Zero quilômetro Preferência para quem estiver Em Porto Alegre Eu consigo a melhor negociação O melhor preço para vocês Porque vocês são top drivers Estão aí nos acompanhando Então é meu dever também Ajudar vocês Faço questão de sonho Porque daí eu também sei Eu também sei O preço real dos carros Para vir aqui E botar o pau Sem medo E dizer para vocês O que realmente é melhor Essa é a diferença Top drive pessoal A gente não apenas Foca em trazer o carro Para vocês E dizer Ah o carro é legal Acabamento bom Toque toque aqui Toque toque ali Zero a 100 é disso Zero a 100 é aquilo E ficar em cima do muro Não Sabendo o valor real O valor quanto sai o carro Na hora H A gente consegue chegar aqui Para vocês e dizer Cara Feche o olho para esse E vai nesse Confia Porque na prática O negócio funciona Entendeu Então se inscrevam Aqui no canal E também Se inscrevam nessa lista aí Quem se inscrever na lista E tiver muita urgência Me manda uma mensagem Lá no Instagram Bem objetiva No arroba Vitor Pico Bem objetiva Dizendo Victor Me inscrevi na lista Sou do estado tal Quero um carro zero quilômetro Porque se não Fica uma confusão Fica o pessoal lá Que me chama Victor tudo bem? Cara Não tem como Eu só responder Tudo bem Porque se não Eu vou passar a vida Fazendo isso Entendeu Já chega dando a real Ó Mandei meu nome na lista Se conseguir me ajudar Te agradeço Porque daí eu vejo Que é mais urgente Para a pessoa Se não Eu respondo A gente fica ficando um papo Que não acaba E o negócio não vai pra frente Eu quero ajudar Da maneira mais eficiente possível Certo? Se inscreve aí na lista então Que em breve Eu vou conseguir ajudar todo mundo Por enquanto Eu vou ajudando Quem for mais urgente Quem for de Porto Alegre E eventualmente Também quem for de Santa Catarina São Paulo Mas façam o cadastro de vocês Porque daí Em breve Eu entro em contato Mesmo que seja depois Eu vou estruturar aí Um time Para me ajudar A auxiliar vocês também Certo pessoal? Muito obrigado E até a próxima Valeu!